Bem, agora há pouco passou aqui o irmão dessa jovem. Ela tinha 32 anos de idade e ia completar 33 agora em maio. O nome dela, o irmão dela confirmou, Maria Wiliane Rocha. Ela trabalhava até pouco tempo atrás, mas de uns tempos pra cá, ela abandonou o emprego e estava trabalhando de recicladora de lixo. Estava catando latinhas e levando pra uma empresa que recicla, que trabalha com reciclagem. Então, essa era a atividade atual da Maria Wiliane Rocha, repito, 32 anos de idade. Os familiares estão saindo agora, todos eles muito consternados, todos eles muito abalados, mas estão saindo agora exatamente para providenciar, para tomar todas as providências relativas exatamente ao sepultamento do corpo da Maria Wiliane Rocha, repito, de 32 anos, assassinada aqui no bairro Presidente Kennedy, na tarde, no início da tarde desta segunda-feira. Era uma pessoa que era muito querida aqui, uma pessoa que caminhava todos os dias, morava aqui nas proximidades, que hoje foi abordada no meio da rua, em via pública, e foi assassinada aí por volta de uma e meia, duas horas da tarde desta segunda-feira, dia em que marca, dia em que marca o retorno, inclusive, dos policiais militares, as atividades. Bem, nesse momento nós acompanhamos, ou agora há pouco nós acompanhamos, os policiais do DHPP conversando com esses moradores, essas pessoas que moram, tem até uma espécie de sobrado, tem uma senhora ali no portão, então os policiais estão tentando identificar, não é isso? ou tentando saber detalhes sobre a morte da Lili. Aliás, nem o nome completo dela foi divulgado ainda, foi revelado ainda. Mas estão conversando nesse momento com os moradores. Vamos para esse lado aqui, Robinho, vamos dar uma caminhada aqui, que a gente vai acompanhar o trabalho da Polícia Civil. Os policiais civis ainda estão fazendo levantamentos ali sobre o corpo e estão conversando com os moradores, porque essa é uma rua, dá para perceber, é uma rua muito estreita. E por ser uma rua muito estreita, é uma rua muito movimentada. Existe uma densidade populacional muito grande aqui, ou seja, são muitos moradores aqui. Então é uma rua bastante movimentada, que passa carros nos dois sentidos. Então a expectativa da Polícia Civil é que alguém possa dar alguma pista de como o crime foi praticado, se uma ou duas pessoas, como foi que essa pessoa chegou, já que a Lili estava a pé, se essa pessoa passou numa moto, se essa outra pessoa, se o criminoso ou os criminosos passaram a pé. Enfim, detalhes que estão sendo ainda investigados.